Abertura Vai começar o jogo e você vai acompanhar tudo aqui comigo, Thiago Leifert, ao lado do sempre craque, Caio Ribeiro. Abertura E é isso aí, tá valendo. Começa o primeiro tempo. Chega na dividida. Abertura 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 Ele passou como quis. A defesa está desarrumada. Interceptação sensacional. Era uma bola difícil. Bola para fora, mas valeu o esforço. Ele se esticou o máximo que deu, Thiago. Mas não pegou em cheio na bola, não. Os dois treinadores mudam suas equipes ao mesmo tempo. O time tem um jogador descansado em campo agora. O técnico ainda acredita na vitória. Até onde ele vai com a bola, hein? Pressa nenhuma para finalizar a jogada. O time vai fazendo a bola rodar. O time está pressionando, mas o empate continua. O treinador mexeu no time. Tentou mudar o jogo. O placar empatado por enquanto. Passe de cabeça. Ganha dividida. O jogo segue e levou vantagem. Está certo o árbitro. Thiago não rolou a lei da vantagem. Falta marcada. Aí o jogador vai entrando em campo. Parece animado para tirar o empate do placar. Saiu a bola. É tiro de meta. O passe era bom. A interceptação foi melhor ainda. Desarme feito. Ele matou bem a bola. Se livrou da marcação. Ele até tentou segurar a corrida para não ficar impedido. E perdeu o tempo do lance. Tudo igual no placar. E temos um jogador novo em campo. Será que é ele o herói da vitória? É ele o herói da vitória. Apareceu bem para fazer o corte ali no meio. O árbitro encerra o segundo tempo. Empate no placar. Apareceu bem para fazer o corte ali no meio. Apareceu bem para fazer o corte ali no meio. Apareceu bem para fazer o corte ali no meio. Apareceu bem para fazer o corte ali no meio. Apareceu bem para fazer o corte ali no meio. Apareceu bem para fazer o corte ali no meio. Apareceu bem para fazer o corte ali no meio. O que é isso?